É, meus amigos, as filmagens de Mortal Kombat 2 que deveriam ter iniciado aí em janeiro desse ano, de acordo com o Macat Brooks, acabaram não acontecendo devido até mesmo a algumas postagens do Todd Gardner, mas em notícia recente e quentinha que me marcaram lá no Twitter, inclusive já agradeço de antemão aí a galera que me marcou novamente poder ficar por dentro dessas novidades e tal, pelo jeito nós já temos data pra que essas filmagens possam começar e também uma data de término, cara, quanto tempo eles vão levar pra poder fazer a gravação completa do filme ali, pra depois iniciar a fase de pós-produção, a gente vai conversar sobre tudo isso daqui, inclusive sobre o envolvimento do Ed Boon nesse projeto. Saudações, Delícia Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat nesse canal, se você tá curtindo a cobertura da franquia como um todo, deixa o likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, acesse o nosso site, que é o Meolo.net, poder ficar por dentro das críticas de filmes, análises de jogos e notícias e considere se tornar um membro aqui do canal, poder ter acesso a recompensas exclusivas, como seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos, sorteios exclusivos para membros e também o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos. Se você não puder, só deixa um comentário sobre o que nós vamos conversar aqui no vídeo de hoje, assiste até o final, que já ajuda muito em o nosso trabalho, beleza, galera? Então vamos lá, primeiro de tudo, vamos traçar aqui uma linha do tempo rapidinho pra vocês entenderem exatamente tudo que tá acontecendo e como se iniciou aí essa ideia de que o filme começaria a ser filmado em janeiro. Primeiro, cara, eu resgatei aqui pra vocês uma postagem do Macadbrooks 11 meses atrás, tá? Onde ele foi o autor aí que disse que o filme começaria a ser filmado em janeiro deste ano, coisa que não aconteceu. Esse rapaz aqui no Insta tinha feito uma postagem lá marcando o Macadbrooks que recompartilhou o post e colocando os dizeres, como vocês podem ver aqui, ó. Nós começaremos as filmagens em janeiro. E aí aguardamos ansiosamente janeiro deste ano, as filmagens não foram iniciadas e nesse meio tempo a gente tava acompanhando lá a inclusão do Jeremy Slater que é o escritor do novo filme, do Mortal Kombat, não é mais o Greg Russo que escreveu 2021 e além disso, nós também descobrimos que o Ed Boon, ele tá tendo um envolvimento bem mais próximo neste novo filme. E aí, meus amigos, falando sobre o nosso querido Boon Boon, em dezembro de 2022, né, no ano passado, no último Ask Me Stuff que ele fez lá respondendo coisas relacionadas ao próximo jogo do Mortal Kombat também, né, o Mortal Kombat 12, inclusive nós já fizemos vídeo sobre isso daqui, trazendo esses Ask Me Stuff dele, teve um em específico que eu não lembro agora se a gente trouxe em vídeo aqui pra vocês, onde perguntam pra ele sobre o novo filme do Mortal Kombat e o Ed Boon foi lá e respondeu isto, meus amigos, ó, lendo roteiros emocionantes. Então, assim, levando em consideração que o nosso querido Jeremy Slater é o cara que tá criando aí o roteiro do Mortal Kombat 2 e o Ed Boon tá fazendo aí, digamos, a sua consultoria. Uma coisa que a gente já pode imaginar é que as filmagens não começaram em janeiro desse ano justamente porque eles estavam meio que validando esses roteiros aí. O Ed Boon realmente deve ter tido um peso muito grande na construção dessa nova história pro Mortal Kombat 2 pra eles não terem começado na data que o Mac Ad Brooks falou lá no seu Instagram. Eles devem ter pensado assim, olha, o Ed Boon, né, deve ter olhado aquele roteiro, feito a consultoria lá que ele deveria fazer desde o primeiro filme, 2021, e falaram, gente, isso aqui não tá legal não, eu vou sentar com o Jeremy Slater ali, nós vamos tentar chegar num acordo, vamos construir esse negócio direito e poder fazer um filme muito melhor do que o primeiro. Porque, pelo amor de Deus, o Ed Boon deve ter dado uma catracada na galera lá, principalmente por conta da inclusão de algumas coisas muito zoadas que a gente sabe que o filme tem, principalmente aquela questão da marca, né, que dá poderes ali. Pelo amor de Deus, Bubum, coloca seus poderes aí de co-criador dessa franquia e retira esse negócio da marca. A gente não vai reclamar se não voltar com esse conceito aí pro Mortal Kombat 2 e cada um ali ter os seus poderes e de buenas, entendeu? Então eu imagino que eles fizeram esse adiamento aí das filmagens do Mortal Kombat 2 de janeiro pra essa outra data que eu vou mostrar aqui pra vocês por conta do envolvimento do Ed Boon e também, e também, eu imagino que possa ter um dedinho ali relacionado a algo também do Mortal Kombat 12 que tá vindo. De repente eu poder casar uma espécie de trailer com o lançamento do jogo que a gente sabe, de acordo com o Zaslav, que vai acontecer ainda esse ano. A gente não tem ideia do período, até porque o jogo ainda não foi anunciado, mas a gente imagina que seja algo ali em torno de outubro, novembro e tudo mais. E pode muito bem sim casar com o trailer desse novo filme e eu vou mostrar pra vocês porquê logo mais. Mas antes, eu tenho que mostrar pra vocês também algo do nosso querido Todd Garner, que isso foi em março desse ano, que cobraram dele um trailer do Mortal Kombat 2, como vocês podem ver aqui, e ele simplesmente respondeu, ó, a gente tem que filmar primeiro, cara. A gente não começou as filmagens, então isso aqui foi uma confirmação, né? Na verdade foi a confirmação de que o filme realmente não tinha iniciado as filmagens, porque até então a gente não tava sabendo de nada e não tinham falado nada na internet. E aí veio esse tweet dele aqui pra poder confirmar. No entanto, recentemente, meus amigos, nós tivemos aí essa notícia aqui, ó, que mais uma vez eu gostaria de agradecer a galera que me marcou aí no Twitter e poder ficar por dentro disso aqui, do portal Max, HBO Max, como vocês podem ver, falando o seguinte, as filmagens de Mortal Kombat 2 irão ocorrer na Austrália e devem começar em junho, com expectativa para terminar em setembro. Simon McQuade volta a dirigir a sequência que foi escrita por Jeremy Slater. Simon McQuade aí, diretor do primeiro filme. Pelo amor de Deus, espero que ele faça um trabalho melhor do que ele fez nesse primeiro filme, porque em termos de direção, a questão de cortes e tudo mais ali, tem influência, assim, do diretor. Tomara que as sequências de ação, de lutas e tudo mais, que é o grande forte do Mortal Kombat, sejam melhor editadas, por assim dizer, pra gente não ter momentos esquisitos como a gente teve ali no 2021. Vocês sabem muito bem do que eu tô falando, né? Porque a gente já comentou sobre isso daqui várias vezes. Então assim, galera, ó. Pelo que foi falado aqui, as filmagens vão começar já no mês de junho, que pode ser que ocorra também o anúncio do Mortal Kombat 12. Estamos ainda no mês de abril, estamos aí aguardando pacientemente por esse anúncio, sem expectativas pra gente não se frustrar. Mas o mês de junho é uma das datas que eu comentei num vídeo recente sobre o MK12, onde tem a Summer Game Fest, que é um palco muito provável pra esse jogo ser anunciado. Ali eles vão começar as filmagens de acordo com esse post e terminar em setembro. E aí, com relação à questão que eu tava falando ali, né? Do jogo lançar e aí a gente ter um trailer do filme também e tudo, comemoração dos 30 anos, vai ser um pacotão de coisa aí do Mortal Kombat. Por que que eu acho que eles podem sim aproveitar o gancho do MK12 pra poder vir com o trailer do filme? Ele termina suas filmagens em setembro, vai ser mais ou menos quatro meses de filmagem ali, que foi basicamente o mesmo tempo que eles tiveram 2021 pra poder fazer isso. E aí começa a fase de pós-produção, onde é que eles vão fazer edição, onde eles vão fazer os cortes, montar o filme ali direitinho, colocar os efeitos e tudo mais. E aí, cara, se pensarmos que o jogo vai ser lançado, né? O MK12, entre outubro e novembro ali, vamos colocar novembro, tá? Eles vão ter basicamente dois meses aí pra poder criar um trailer pra gente do filme, pra poder divulgar de repente junto com o lançamento do novo jogo. Eu acho que seria muito da hora. E aí a expectativa de lançamento do filme seria para 2024, até porque, cara, esse ano, se tudo correr como a gente imagina, tem Mortal Kombat 12, e nós também temos, não podemos esquecer aí, de Mortal Kombat Cage Match, a nova animação aí, né? A gente teve ano passado o Snow Blind, e ele já viu anunciado também no ano passado que este ano nós teríamos aí Mortal Kombat Cage Match. Então não faz sentido, por exemplo, eles lançarem dois filmes, embora um seja animação e o outro seja live action, no mesmo ano. Eu acho que eles realmente têm que focar em um, em 2023, que é o Cage Match, e aí, em 2024, né? Eles vêm com tudo aí com o Mortal Kombat 2, se Deus quiser, arrumando muita coisa zoada que eles trouxeram no Mortal Kombat 2021. Com o envolvimento do Ed Boon, que eu acredito que foi um dos fatores deles terem atrasado o início das filmagens por conta de revisões em roteiro e tudo mais, pode ser que venha um material legal aí pra gente, pessoal. Só nos resta esperar. Eu acho que nas próximas semanas aí, eles já devem divulgar quem serão os atores que vão interpretar os personagens. Muitos deles a gente já imagina, mas nós teremos escalações de novos também, como o Quile Yang, que é o outro Sub-Zero que deve aparecer, Johnny Cage, que tá todo mundo ansioso poder saber, de repente um Smoke, entre outros personagens aí também. E tudo que for saindo, eu vou trazendo aqui pra vocês poder deixá-los muito bem informados, beleza, meus amigos? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho. deixem aqui embaixo nos comentários agora como vocês acham que vai ser o esquema desse filme aí. Eles começarem as filmagens em junho, terminar em setembro, vocês acreditam que eles possam lançar um trailer ainda esse ano? Eles vão empurrar esse negócio mais pro ano que vem, essa chegada do trailer e tal, pra poder casar um pouco mais próximo, talvez, do lançamento do filme? Deixem embaixo suas expectativas com relação ao envolvimento do Ed Boon também e tal. Eu vou adorar ver os comentários de todos. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho, pra não ter notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo aí. Até mais. E fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho